Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o game Devil May Cry 5 e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise desse game. Fica ligado aí! E esse é um game que estava muito aguardado pela galera que é fã da franquia e por quem curte um bom hack and slash também, né? E a gente chegou a testar a demo lá na Brasil Game Show de 2018 e agora a gente testou a versão completa. Bom, o game foi desenvolvido e publicado pela Capcom e está saindo agora para Playstation 4, Xbox One e PC. Bom, vamos lá para o gameplay e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas para esse jogo. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Devil May Cry 5. E hoje é dia de matar o pé para dentro! O Lula! O Satã! É, vamos combater o tinhoso e as crias do pé para dentro aqui, galera. Vamos ver a versão final do Devil May Cry 5. Vamos nessa! Seguinte, galera, a gente vai fazer agora a missão 18 porque a gente já estava jogando o Devil May Cry 5 nas lives no Facebook e na fanpage do Bulldog Nerd. As nossas lives são sempre segundas, terças, quintas e sextas às sete e meia da noite. Então quem quiser conferir o que a gente já jogou aqui do Devil May Cry 5 a gente deixou o link para as lives aqui na descrição desse vídeo. Vamos nessa, então, missão 18. Foi! Partiu, Regan Slash! Galera, vamos então para a missão 18 aqui e jogar com o Dante. Beleza, vamos nessa. A gente já está com esse visual maneiro aqui. A gente pode mudar aqui, ó, as armas. É um chapéu maluco. É um chapéu. Vamos lá, então. Vamos ter que enfrentar eles. Tá, já saquei. Vamos começar pelo grifo aqui, né? E vamos lá com a Harley Davidson na mão. Caraca. Vamos mudar aqui, ó. Eu gosto muito desse ataque com as motos aqui. Achei maneiro, né? E o chapéu do Beto Carrera também é massa. Ele tem um ataque à distância, esse grifo aqui. É o personagem que o Bill usa para fazer os ataques de longa distância, né? Exato. Caraca! Com a moto aqui de novo, ó. E é importante diversificar os golpes também para melhorar o estilo, né? É, a gente ganha mais pontos de estilo no final se a gente combinar vários tipos de ataques diferentes, né? Eu quero ver como é que a gente vai fazer ele perder energia, que até agora não vai ver, né? Tá, vazou. Acho que a gente vai enfrentar um por um já. Saquei. E ele pode se tornar também um demo do bem, hein? É. Ele vira meio possuidão aí, bem massa. Vamos usar esse ataque aí depois. Mora propícia. É. Ó, já estamos com a nota B. B. Tá. Foi. Vamos lá. Parar de brincar com eles aqui. É uma viagem aí essas motos. Aqui. Aí a gente libera porque a árvore estava obstruindo ali uma parte. Aí a gente vai liberar um trecho agora. Aí, ó. Ah, essa árvore aqui que cresce, ó. Ups, isso não soa bem. Ah, já saquei o que é esse barulho. Ai, que massa esse ataque aqui. Ah, vamos nessa. Eu estou no espaço. Ah, esse inimigo aqui é bem resistente, meu. É, eu disse que tudo é. É, eu tenho o Chaco aqui também, ó. Ele manda bem de Chaco também. Vamos mostrar o Tinhoso aqui, então. Aqui, ó. Ele é um Tinhoso, só que ele é do bem, né? É. Ah, tá muito massa. E os combates estão muito legais, meu. E a ideia é realmente diversificar aqui. Vamos usar tudo que é tipo de ataque que a gente tem. Ah, aqui é o transporte pelo sangue. Vamos só conferir se tem alguma coisa. Às vezes tem orbe escondida aqui atrás. Escondida aqui atrás. Dessa vez não tem. Mas é bom explorar. O game costuma premiar bastante quem explora o cenário. A gente encontra orbes vermelhos, orbe dourado. Fragmento de orbes azuis, roxos. Eles transportam... São coisas bem nojentas, né? É, nojentão. Aqui. E com esses orbes depois a gente vai poder ir na lojinha melhorar. Conseguir golpes novos, né? Upar alguns ataques. Desde movimentos, armas, demo breakers. É, então vai ter muita coisa que a gente vai melhorar. Olha aqui, caraca. Ai, eu gostava tanto da pantera. Vamos atacar. Tá nos atacando, vamos nessa. Eu gosto dos gritinhos que ele dá. Caraca. Afastar aqui um pouco. A gente não devia ter comprado tantos movimentos para a pantera. Na época que a gente estava lutando com o V. A gente fez um pescoço muito louco. E outras coisas que a gente foi melhorando da pantera. Se o arrependimento matasse, não é mesmo? Ela está mais poderosa. Ela passa tanto as coisas onde girava. Caraca, olha esse ataque dela. Esse personagem está muito louco, né? Com esse visual desse chapéu, cara, que bom. Já era, hein? Tchau, panterinha. Vamos para o próximo, então, hein? É apenas um gigante de pedra. Eu não acho que é. Vamos nessa, vamos nessa. Olha aqui, 10 páratas aqui. Mais? Aqui em cima, ó. Ali por baixo, cresceram umas paradinhas, ó. Aqui, ó. Orbe verde, que recupera a nossa energia. E aqui, ó. Esses são bem nojentos, né? É meio uma formiga, até lá. A gente pode mudar o estilo de luta aqui, apertando o botão de direção para o lado. A gente já muda o estilo de luta, caso a gente esteja enfrentando inimigos a longa distância, inimigos mais próximos. Caso a gente queira um estilo mais ofensivo, defensivo, tudo isso a gente vai alterando durante a luta. Isso mesmo. Ó, pra cá não tem nada? Ah, jogo fez a gente vir aqui. Sacanagem. Isso é, só brincando para as formiguinhas. Tá, mas aqui tinha uns orbes verdes aqui, então. Tá valendo. Esse chaco aqui é massa, hein? Tá. Fechou. Pra cá, o que que temos? As orbes. Isso. Beleza. Ah, por cima mesmo, será? Por um caminho aqui por cima? Vamos ver se tem alguma área que a gente não viu. Ah, tem plataforma aqui pra cima. É pra seguir subindo. Aqueles tentáculos ali, eu ficava com pavor no começo do jogo. Mas é tão fácil de matar que até passou o medinho depois. Ele tem uma ponta, tipo um rabo de escorpião, assim, que dá a impressão de dar uma. Vou deixar esses orbes aqui pra depois, viu? Ah, que mais pantera, hein? A pantera tá aqui ainda, galera. Nossa, que terrível. Vamos ver se aguenta com as mortes aqui. Opa, o grifo tá aí também. Tá, agora o outro voltou também. Muito conveniente, né? É. Aí, ó. Entendeu? Cadê o grifo? Vai atirar nele, então. Toma. Ali, ligando só lá, aprontando uma macumbinha. Olha aqui a pantera. Essa pantera tá passando dos limites já. Vamos lá, então. E aí, onde é que eles estão? Vou colocar aqui, ó. Aí, agora eu quero ver, hein? Bem? Agora. Ah, voltou pra correr. Aí fugiram os dois agora. Vamos nessa, então, hein? Vamos ver aqui, tinha uns orbes aqui no canto. Vamos pegar esses aqui também. Já garante que tá com energia máxima. E aqui também, ó. Pegar orbe vermelho e verde. Toma. Massa. E as animações, a animação do Dante mesmo, tá muito massa, né? E é, eu achei os personagens bem dinâmicos. Eles são muito rápidos. Eu acho que isso ajuda a dar um clima mais enérgico. É, eu gostei também. Isso aqui tá legal também. Tá nojento, mas tá legal. É, vou te dizer, é nojeiro que não falta. Minha nossa. Beleza. É o seguinte, quando não é telefone, são essas estátuas. A gente pode vir aqui e entrar na lojinha, né? Pra melhorar o nosso personagem. Deixa eu ver, a gente tem 37 mil orbes. E a gente pode melhorar algumas habilidades aqui, ó. Vamos ver aqui. A gente já liberou quase tudo. Vamos ver aqui. Estilo. Aprenda talentos de trapaceiro nível 2. Vamos aprender esse aqui dessa vez, ó. Pirueta e Mustang. E nível 3 também, ó. Já vamos upar aqui esses dois. Nível 4 não dá ainda. Mas, ó, a gente já vai poder melhorar. O nosso personagem tem alguns golpes diferentes também. Beleza. Esses óbvios verdes vamos deixar aqui por enquanto, caso a gente to me dando, né? É. Eu achei. A cunheira já completa. E agora, hein? Nossa. A bengalinha do V. Vamos ver aqui o que vem agora. Acho que é o Virgil chegando, hein? Ai, ai. Caraca, é o Golem, hein? É o Golem agora, hein? E todos juntos, na verdade, hein? É, é. É o Golem e os outros dois. Ah, esse Golem que eu não queria enfrentar não, hein? Ah, mas tá matando. Tá matando bem. Tá matando, ó, então. Tá matando bem. Ah, eu achei fã. Tá. Nossa, eu nunca pensei que a gente não lutaria com eles e lutaria contra eles. Isso é muito terrível. Nossa, essa mãozona, hein? Nossa. Nossa, hein? A energia é só do Golem, pelo que eu vi, né? E o Grip só no raiozinho também. É. Cadê? A galera vai renascer aqui o Golem. Vai atacar esse aqui por enquanto. Cadê o Golem? Ah, vamos encontrar isso. Vamos dar uma porrada nesse daqui, então. Ah, são os que ficaram. Hehehe. Tá aqui, ó. Aí. Cadê aqui o Grip? Ah, não tá abaixando a energia, né? Esse Grip é bem molevo. Não, na verdade, tá? Bem lento agora. Bem lento. Ah, não, agora que tu tá atacando a Pantheon e o Grip, não tá mesmo. Esperar o Golem, cadê? Ah, que sacana. Escureceu aqui, hein? Cadê, galera? Olha lá, ó. Olha aqui. Ai, ai, ai. Lá vem o Bi, lá vem o Monstro. Aí. Vem, vem, vem. Não pode. Agora. Nossa, ele tá matando muito, muito. Nossa, ele tá matando muito, muito. Tá, a gente tá usando o especial do Team Ozo aqui, ó. Muito. Beto, carreiro, cha-cha-cha. Ah, sumiu? Tá aqui, ó. Não, tá ali. Vem, vem, vem. Savage. Ah, ele tem esse laser aqui. Savage. Uh, tu vi com a cabeça dele mesmo. Aham. Caraca, a gente tá tomando dano também. Eita, ele usou um especial aqui. Tá aí, eu tô matando. Olha. Tá fazendo, vai com o nome do... É o pilão do Zangief. Foi engraçado. Caraca. Vamos lá, uns altinhosos aqui, ó. Morra. E aí? Ah, obviamente que ele sumiu, né? Ah, mas na hora H, ó. A gente deu o ataque. Ah, deu ainda. Antes que ele tentasse fugir. Beleza, hein? Conseguimos. Terminou a missão aqui, hein? Bom, galera, agora a próxima é a missão 19 e a nossa aventura continua aqui, hein? Bom, então vamos lá pras notas desse jogo, né? Vamos falar então um pouco sobre jogabilidade. Olha, dá pra dizer que a gente tem um game em termos de jogabilidade muito completo aqui, né? Então, assim, ele é um game muito fluido e as mecânicas são sensacionais. Eu acho que tem uma diversidade tão grande de golpes e movimentos aqui que eu arrisco dizer até que qualquer pessoa aqui vai ter uma experiência única nesse game, né? E a gente vai desbloqueando possibilidades de golpes também. É, além disso, a gente vai poder jogar com o Dante, o Nero e o Vi e escolher qual dos personagens usar em algumas dessas missões, né? E cada um deles tem um sistema próprio de batalha, um estilo de jogo também. É, o Dante mesmo, ele pode alternar os estilos de jogo e adaptar a estratégia dele pro momento da batalha, né? O Nero também pode escolher a tática que ele vai querer usar ali, então ele vai usar Devil Breakers diferentes pra diferentes situações, né? E o Vi, que é o personagem novo, ele também vai adaptar a técnica dele, só que ele não pode atacar diretamente. Ele usa as criaturas dele, o grifo, a pantera e aquele golem gigantesco, né? E vai ser o responsável por dar aquele golpe final. E a nossa nota pra jogabilidade é 5. O enredo é bem recheado de referências, então pra quem não tem muita familiaridade com os Devil May Crys anteriores, tem ali um vídeo com umas explicações pra pessoa ficar mais por dentro. É, e a história é mesto a alguns momentos mais sérios com umas zoeiras ali que são muito engraçadas, né? E aqui a gente vê o demônio Urizen aterrorizando ali a cidade de Redgrave, né? E aquela árvore gigantesca que cresce no meio da cidade de onde surgem aqueles monstros ali no game. E logo de cara a gente vê que nem o Nero, nem o Dante, nem o Vi são páreos pra esse demônio. Bom, e a nossa nota pra enredo, então, é 4. E o visual do game também tá muito bonito, né? Eu vou dizer que principalmente aqui iluminação, as texturas e os cinematics estão com um visual sensacional. E é bem prazeroso circular aqui na cidade do Devil May Cry. Mas em alguns momentos a gente fica com a sensação de que podia ter mais detalhamento e mais elementos na cidade. É, mas as animações estão bem boas, né? Então a nossa nota pra gráficos é 4. E a trilha sonora que tá bem caprichada e dá uma imponência em algumas cenas, assim, que ficam muito boas. É, nas batalhas ali mesmo toca uma sonzeira, toca um rockzão que mudam totalmente aquele clima do combate ali. Não é uma trilha sonora memorável, assim, mas é um trabalho muito competente da Capcom, né? Então a nossa nota pra som é 4. E o game tá bem divertido. Pra quem curte um bom hack and slash, vai se divertir bastante. Eu acho que a parte mais divertida aqui é alternar entre os estilos e as mecânicas diferentes de combate. A jogabilidade deixa o game muito divertido mesmo. E o visual e o som se complementam bastante aqui, né? Agora, um ponto negativo é que é um game relativamente curto pro preço cobrado. Ainda mais se a gente for analisar que quando zerar, ele não tem muito fator replay. Bom, então a nossa nota pra diversão é 4. E de multiplayer, o único elemento multiplayer que a gente tem aqui é que em alguns momentos ali da missão, a gente vai ver outro personagem jogando. Na verdade, não é outro jogador naquele momento online jogando naquela parte. É um fantasma de uma pessoa que cumpriu aquela parte da missão em algum momento no passado. O que a gente pode fazer é avaliar a performance e o estilo daquele outro jogador pra que ele ganhe orbes dourados, né? É um pouco frustrante pra quem esperava o modo co-op, por exemplo. Bom, então a nossa nota pra multiplayer é 3. Bom, e de localização, um ponto positivo é que o game está parcialmente localizado em português brasileiro. E as legendas estão em português apesar do game não estar dublado. E a gente encontrou poucos erros de tradução. Bom, então a nossa nota pra localização é 4. E a nossa nota final pro game Devil May Cry 5 é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Pudog Nerd no Facebook, segundas, terças, quintas e sextas, às 7 e meia da noite. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho